O Samsung Galaxy A32 chegou pra te deixar abestalhado. Fique esperto que essa é a versão que vem somente com internet 4G, além do Wi-Fi bem rápido e com armazenamento de 128GB, expansível até mais 1TB. É dual-chip nano-SIM e roda sistema Android 11 e processador octa-core junto com 4GB de memória RAM. Para tirar fotos e selfies, ele traz câmera frontal de 20 megapixels e traseira quádrupla com autofoco e flash. A principal de 64 megapixels, a de ângulo aberto de 8 megapixels, a de profundidade de 5 megapixels para modo retrato e a macro de 5 megapixels para fotos bem de perto. Tudo isso com bateria 5000 de carregamento rápido, num design com display infinito de 6.4 polegadas, Full HD Plus e com sensor de digitais na tela. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você pode ver uma comparação de tamanho, dicas e mais informações. E também se inscrever no canal. E também se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.